O sexto capítulo do curso você vai aprender o que é o gerenciamento de capital, que é um dos tripés da consistência. E eu posso te garantir que se você souber ir dominar esse tripé, você nunca mais vai quebrar um capital, a sua banca nunca mais ficará zerada. Pois é o seguinte, nenhuma estratégia funciona sempre. Qualquer horário, qualquer dia, qualquer ativo, ela nunca vai funcionar sempre. E o gerenciamento serve justamente para você saber quando que você deve parar, quando o dia está bom e quando o dia está ruim. E como que você deve gerenciar um capital? Bom, primeiro de tudo, você tem que saber dois conceitos, do que é o objetivo e do que é a meta. Suponhamos que o objetivo seja algo a longo prazo, vamos supor que ele seja um mês, um longo prazo, um mês. E a meta seria algo em curto prazo, vamos supor que seria um dia. Então, suponhamos que você tenha um objetivo de, por exemplo, no final do mês, dobrar o seu capital. Você colocou R$100 na corretora e você quer dobrar esse capital que ficaria R$200. Bom, esse é o seu objetivo no final do mês. E a sua meta, quanto que deve ser? A sua meta é uma parcela do objetivo. Então, quanto que você tem que alcançar de lucro no dia para alcançar o objetivo de dobrar o seu capital no final do mês? Então, esse é um conceito. O objetivo seria mais a longo prazo e a meta seria a curto prazo. Eu vou introduzir para vocês o conceito de gerenciamento. Primeiro, o gerenciamento de meta fixa. E vou mostrar na prática como que você faz isso. Estou vindo aqui no Excel, que é uma das ferramentas mais fundamentais para quem opera no mercado financeiro como um todo. E vamos supor que você queira fazer um gerenciamento de um mês. Então, vamos definir qual que será o nosso objetivo de lucro e qual será a nossa meta diária para alcançar esse objetivo. Então, é importante que você saiba esses conceitos. Então, quanto que você tem de capital hoje? Quanto que você está disposto a colocar na plataforma ou na corretora para você conseguir tirar dinheiro do mercado? Vamos supor que você tem R$1.000. Então, o seu capital inicial será de R$1.000. E qual que seria o seu objetivo? Bom, o seu objetivo, suponhamos que ele seja dobrar esse capital até o final do mês. Então, o seu capital final, sendo o dobro, vai ser R$2.000. Nós vamos colocar aqui vezes 2. E quantos dias que você precisa para negociar para alcançar esse objetivo? Bom, você pode negociar todos os dias. Se você opera na IQ Option, você tem, inclusive, operações em OTC. Então, em um mês de 30 dias, você pode operar 30 dias consecutivamente. Mas vamos supor que você não opere final de semana, que é uma coisa que eu não recomendo. Não opere final de semana. Então, você terá, mais ou menos, em média, 22 dias úteis no mês para você negociar. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma tabela aqui de quantidade de dias. Então, eu tenho o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Vamos supor, em meses comerciais, temos tempo de 30 dias. Em meses comerciais. Temos janeiro, março, por exemplo, com 31 dias. Mas vamos considerar um mês comercial, com 30 dias. E o mês comercial tem 5 dias úteis e 2 dias que são finais de semana. Que não são dias úteis. Então, vamos supor que do primeiro ao quinto dia, eu tenho dias úteis. Do sexto ao sétimo, eu tenho finais de semana. Então, 5 dias úteis e 2 dias não úteis. Tá bom? Então, vamos marcar aqui. O amarelo, eles são dias que não iríamos operar. Então, vamos considerar somente os dias úteis. Quantos dias são? Bom, são 22 dias. 5 vezes 4, mais 2 dias sobrando. Então, 22 dias úteis. Então, eu tenho aqui dias. 22. Bom, o conceito que nós vamos aplicar o primeiro seria o de meta fixa. E o que seria essa meta fixa? A meta fixa é basicamente você saber o seu objetivo. Bom, o meu objetivo é dobrar o meu capital de mil reais. Ou seja, eu tenho mil reais hoje e eu quero no final do mês ter dois mil reais. Então, eu tenho aqui mil reais de lucro. Concorda? Eu tenho mil reais de lucro. Então, o que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso ganhar por dia para alcançar esses mil reais de lucro? Bom, é muito simples fazer isso. A gente pode simplesmente pegar os mil reais. Vamos pegar esses mil reais aqui, que é o valor do lucro, que também é banca inicial. E vamos dividir por 22. Bom, fazendo isso, você tem aqui um valor quebrado. Mas se a gente ajustar, ele fica esse. Então, 45 reais e 45 centavos. Se eu conseguir 45 reais e 45 centavos durante os 22 dias, eu vou conseguir dobrar o meu capital. Que antes era de mil reais e no final do mês deveria ser dois mil reais. Então, vamos colocar aqui um cabeçalho. Então, dias. Tá bom? O meu saldo inicial, ele hoje é de quanto? No primeiro dia. É de mil reais. Esse é o meu saldo inicial. E qual que seria o valor do lucro que eu tenho que alcançar para bater a minha meta do dia? Bom, minha meta do dia seria essa. 45 reais e 45 centavos. Então, meta. 45. E 45. E qual que seria o meu saldo final? Bom, o saldo final do dia, ele tem que ser a soma do valor inicial mais a meta batida. Tá bom? Então, vou fazer uma fórmula simples. Aritmética. O saldo inicial mais a meta. Bom, esse aqui seria a meta do primeiro dia. Então, vamos deixar aqui mais fácil a visualização. Essa aqui seria a minha planilha de gestão. E você terá que preenchê-la todos os dias. Então, sabendo já a meta que temos que alcançar todos os dias, tá bom? A meta fixa é basicamente isso. Para você saber o quanto que você precisa lucrar no dia e definir o seu objetivo. Perdão, definir o quanto que você vai ter que parar. Você alcançou a meta, você para, tá bom? Então, vamos lá. No segundo dia, sabemos que no primeiro dia terminamos com 1.045. No segundo dia, vamos simplesmente pegar essa informação, tá? O saldo final, ele no dia 2, é o meu saldo inicial, tá bom? E a meta, ela é sempre a mesma, tá? Então, eu tenho que alcançar o aumento de 45 e 45. Opa, aqui está na fórmula errada. Então, eu tenho que alcançar os 45 e 45. Certo? Durante a semana, tá bom? E o meu saldo final, ele vai sempre ser o quê? A atualização, tá? Pois no primeiro dia, eu comecei com 1.000. O saldo final do primeiro dia é 1.045. No segundo dia, o saldo, ele é os 1.045. E o final, ele tem que ser a soma desses 1.045 mais os 45, tá bom? Então, a mesma fórmula. Eu vou copiar para baixo até o final dessa semana, tá? E como essa fórmula do saldo inicial está puxando o saldo final, eu simplesmente copio essa fórmula para baixo também, tá bom? Simples. Bem simples mesmo. Então, você tem aqui na primeira semana, você começou com 1.000 reais. Se você alcançar a meta todos os dias, no final da semana, você vai ficar com 1.227 reais, tá bom? Bom, final de semana, não vamos operar. Então, a nossa meta é zero, já que não vamos operar. Podemos arrastar a fórmula também, não tem problema, ela não vai atualizar. E fazemos isso para as seguintes semanas, tá? Então, olha só. Perdão. Só copiar essa parte aqui mesmo e podemos copiar toda a informação. Ah, entendi, tá certo. Vamos copiar o saldo, a meta, perdão. Vamos copiar a meta somente para os dias de semana, tá? Os dias úteis, nos finais de semana, não vamos operar. Inclusive, eu vou colocar aqui um pouquinho em amarelo para que faça a visualização. Bom, final de semana, não vamos operar, então a nossa meta é zero, tá? E nos dias de semana, dias úteis, a gente vai simplesmente ter a meta fixa, tá? De 45 reais e 45 centavos, tá bom? Alcançando todos os dias a meta, no final do mês, você vê a evolução, tá? Então, primeiro dia, 145. No primeiro dia da segunda semana, já com 1.272. No primeiro dia da terceira semana, com 1.500, tá? Então, aqui você pode perceber que a semana sendo dividida, né? Ela também tem valores muito parecidos. Já no primeiro dia da quarta semana, ficamos com o valor aí de 1.727, né? E aí, no dia 29, com 1.954. No dia 30, em teoria, vamos fechar dobrando a banca, que seria o nosso objetivo, tá bom? E é isso que significa uma meta fixa, tá? Você determina o valor que você tem que ganhar e trabalha em cima desse valor, tá? Se você perceber também, quanto que vai representar uma porcentagem dessa meta. Porque o próximo conceito que vamos apresentar seria o conceito de meta variável, tá? A meta variável, ela tem uma taxa fixa, né? Uma taxa de meta fixa, porém, o valor, o montante, ele acaba sendo variável, tá bom? Na meta fixa, que seria essa, o valor do montante, ele é fixo, porém, a taxa, ela é variada. Por que eu falo isso? Bom, quanto que representa 45,45 de mil reais? Quanto que representa? Bom, sabemos que é isso, tá? É 4,55%, tá bom? É isso que representa. Porém, se você puxar essa mesma fórmula para todos os dias, você vai perceber que conforme os dias vão passando, as taxas vão diminuindo, tá bom? As taxas vão diminuir, então, que ela começou com os 4,45, no final, ela vai diminuir pela metade, tá? Porque 4,45, é, 400 e, perdão, 45 reais e 45 centavos de 1.954 representam 2,33%, tá bom? Então, a gente vê que a meta fixa, ela acaba compensando, né, tem menos risco a partir da terceira semana, tá? No começo do gerenciamento, ela acaba sendo um pouco mais arriscada, porque você vai arriscar um pouco mais do capital do que você arriscaria no final, tá bom? Já o último conceito, é, perdão, já o conceito de meta variável, que é o que vamos aprender agora, é, você vai ter essa porcentagem aqui fixa, tá? Ela vai ser sempre fixa, independentemente do dia, tá? A porcentagem sendo fixa, o valor da meta, né, o montante, ele acaba sendo variável, tá bom? Então, vamos lá. A meta variável, como é que ela se distribui? Vamos usar os mesmos conceitos, tá? Eu vou apagar isso aqui, para ficar mais fácil a visualização depois. Então, eu tenho aqui um capital inicial, também, de mil reais, tá bom? E eu tenho o mesmo capital final, eu também quero conseguir um capital aí de dois mil reais até o final do mês, tá bom? Eu vou usar também os 22 dias, tá bom? Só que aqui eu vou ter que definir uma meta para alcançar esse objetivo, tá? Então, qual seria a minha taxa? Eu vou ter que adicionar uma taxa de, que eu quero buscar no dia, tá bom? Então, vamos supor o seguinte, bom, eu quero dobrar meu capital, mas eu acho que eu consigo, uma taxa, acertar 4% do meu capital. Se eu conseguir acertar 4% do meu capital, será que eu consigo bater a minha meta? Bom, vamos ver. Eu tenho o capital inicial, certo? Já sabemos que o capital do segundo dia, ele é o saldo final do dia anterior, então vamos só puxar a fórmula, tá? Beleza. A meta, vamos supor que eu não vou definir uma meta fixa, a minha meta é variável, porque a taxa é fixa, tá? Então, eu vou colocar um igual, o saldo inicial vezes a minha taxa, tá bom? Então, sabemos que 4% de mil reais é 40 reais, tá bom? Já sabemos também que o meu saldo final seria o meu saldo inicial mais a minha meta, tá bom? E assim sucessivamente. Vamos copiar a mesma fórmula. Bom, e aqui é que o bicho pega, tá? Por quê? O que vai mudar da meta fixa para a meta variável é justamente a meta do dia, tá? Por quê? Se eu tenho 4% para alcançar do meu saldo inicial, conforme o saldo vai aumentando, certo? O meu valor também vai aumentando, tá? Então, olha só. Primeiro dia, 40 reais. No segundo dia, já é 41,60. No terceiro, 43,26. 44,99. E 46,79. Então, você pode perceber que o saldo vai aumentando, tá? Mas por que ele vai aumentando? Porque a taxa é fixa, tá? Isso aqui se chama juros compostos, tá? Eu tenho a taxa fixa que vai sendo atualizada a partir do meu montante. Então, se eu tenho, por exemplo, mil reais, quanto que é 4% disso? É 40 reais. Mas se eu tenho 1 milhão de reais, quanto que representa 4% disso? É 40 mil reais, tá bom? Então, conforme vai aumentando, o montante também vai aumentando, tá? O capital aumenta, o montante aumenta. Mas a taxa é a mesma. Então, vamos fazer isso aqui. Puxar essa mesma fórmula para as demais linhas. Pronto. E aqui, você já pode perceber o seguinte. Bom, 4% ultrapassou a minha meta. Se eu conseguir 4% todos os dias, eu vou conseguir mais do que 2 mil reais, tá? Então, o que seria interessante? Se você pretende conseguir dobrar o seu capital, então você vai ter que ajustar essa taxa manualmente. Bom, então se 4% excede o meu capital final, então quanto que vai dar se eu conseguir 3% ao dia? Então, 4%, eu consegui 3.243, mas eu quero só 2 mil reais no final desse período. Então, eu vou colocar 3%, tá? 3% Bom, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse saldo aqui, porque como a gente viu, não vamos operar no final de semana. Então, eu vou colocar aqui no zero, tá? Zero. Então, por isso que o valor estava bem maior, tá? Porque a gente estava considerando também os finais de semana na operação. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu acabei desconsiderando os finais de semana. E aqui, você pode perceber que a meta, ela ainda não foi alcançada, tá? Porque se eu jogasse aqui 4%, ele ficava com um valor bem maior, tá? Olha só. 2.369. Bom, ele ultrapassou. Eu quero 2 mil reais, tá? 3%, ele vai dar um pouco menos, tá? Então, eu vou ter que ajustar o quê? Nas casas decimais, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, 3,5, quanto que fica? Bom, 3,5, ele ainda ultrapassou a minha meta. Então, assim vai sendo sucessivamente, tá? Você vai fazendo na tentativa e erro para conseguir. E vai tentando diminuir, tá? Então, 3,3. Quanto que dá? Bom, dá 2 mil e 42. Está um pouco acima da minha meta. E quanto que eu fico com 2,2? Bom, com 2,2, ele quase alcançou. Por causa de 45 centavos, eu não consegui bater a meta. Então, você pode fazer, por exemplo, na segunda casa decimal. Bom, acabou passando. E assim vai indo, tá? Olha, agora ultrapassou só 50 centavos. Se eu colocar aqui 1. Ultrapassou 7 centavos somente. Agora, eu vou ter que ajustar na terceira, na quarta casa decimal. Quase, só faltou 1 centavinho, tá vendo? Então, e assim você vai ajustando, tá? Pronto. Então, em teoria, essa aqui seria a minha taxa ideal, tá? Para conseguir bater a minha meta de 100% no final do mês. Tá bom? Então, tem aqui a parte de gerenciamento simples, tá? Essa aqui seria a fórmula, tá? Para quem gosta um pouco de matemática. Essa aqui seria a fórmula para alcançar a taxa da meta fixa, né? Onde o MF seria a meta fixa diária. O LP seria o lucro previsto, né? Que seria aqui os mil reais que a gente colocou. E o N é a quantidade de dias de operação. Que são os casos que a gente colocou aqui, tá bom? O valor, tranquilo. Vocês podem ver no material também. E a meta variável seria essa daqui, tá? Essa seria a fórmula, que é um pouco mais complicada de entender. Mas se você gosta um pouco de matemática, essa aqui vai ser em teoria bem fácil para você, tá bom? E é isso, pessoal. Esse aqui é, em teoria, o gerenciamento de capital. Tá? Um gerenciamento simples. Que vocês podem montar o seu próprio capital. O seu próprio gerenciamento de capital. E aplicando esses conceitos aí no dia a dia, tá? Bom, a gente aqui definiu, por exemplo, uma meta de ganho, tá? A gente definiu metas de ganho. Mas qual seria também a nossa meta de perda, né? Você pode também fazer um gerenciamento de capital, baseando-se na perda, né? Quanto que você suporta perder naquele dia, né? Naquele dia, naquele mês. Então, tá tudo linkado, tá? A gente sabe que o take profit seria a meta de ganho. E o stop loss seria a meta de perda, tá bom? O quanto que a gente suporta perder no dia. Então, vamos supor o seguinte. Quanto que você pode perder por dia pra você zerar o seu capital, né? Então, suponhamos que você tem mil reais. E você só pode perder esses mil reais. Você não pode perder mais do que isso. Então, em teoria, você vai fazer o quê? Bom, você pode definir o stop loss como meta variável, tá? Mas eu também aconselho que você faça isso como meta fixa, tá? Ou seja, da mesma forma que você definiu o 45,45 como a taxa diária, você vai ter que definir também os 45,45 como a perda diária, tá? Então, olha só. Se eu tenho mil reais e perder 45,45, eu vou ter uma diminuição do meu capital, correto? Eu vou fazendo isso todos os dias. Vamos supor que a gente faça isso aqui todos os dias. Uma meta fixa de perda, tá? Então, olha só. Bom, basicamente isso. Então, imagina que você começou com mil reais no começo do mês. Durante uma semana você tomou stop. Então, na segunda semana você tomou stop. Terceira também. Quarta também. E na quinta semana também você acabou tomando stop. Então, se você perder 45,45 todos os dias, você vai acabar estopando. Agora, vamos fazer o seguinte. Olha, eu tenho mil reais para operar, porém, eu não consigo perder esses mil reais. Só consigo perder a metade disso. Eu quero buscar dois mil reais no final do mês, mas eu só consigo perder quinhentos reais. Então, o que você pode fazer é justamente o quê? fazer os mil reais dividido por dois, que seriam os quinhentos reais, correto? E esse valor você vai dividir pelos dias de negociação, que seria 22, certo? Então, ao invés de você perder 45,45, você vai perder a metade disso, tá? Então, se você suporta perder a metade disso. Então, olha só. No final do mês, você vai ficar com o seu stop loss, se você perder todos os dias, tá? Então, opa. Então, você começou com mil reais, perdeu todos os dias, e acabou com quinhentos reais, que seria o seu stop loss. Então, você pode ter, por exemplo, uma meta de gerenciamento, um gerenciamento de risco, como se fosse 2 para 1, tá? O 2 para 1 seria o quê? Bom, a cada 1 real que eu... Não, perdão. A cada 2 reais que eu ganho, eu só suporto perder 1 real, tá? Esse seria o gerenciamento 2 para 1. Porque o meu lucro, ele tem que ser o dobro do meu stop loss, tá? Take Profit é o dobro do meu stop loss. Se eu alcançar o stop loss, eu paro o dia. Se eu alcançar o Take Profit, eu paro o dia também. Então, é basicamente isso, esse capítulo.